Opa, bom dia gente, 11 horas da manhã, quinta-feira chegou meu povo E eu vou começar o programa hoje diferente Eu quero te perguntar, eu quero te perguntar uma coisinha Você já fez o bem hoje? Hã? Ouça a minha musiquinha aí, ouça Música 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 Então aproveita o dom, aproveita o dom Para que você possa realmente fazer o bem, tá bom? Então se você que pensou que o nosso bem na hora aqui não tem uma musiquinha Tem, tem uma musiquinha aí que fala do bem, que você tem que fazer o bem E o Dudu colocou essa musiquinha legal para você, tá bom? E você sabe, eu quero que o Dudu, Dudu vota um pouquinho Eu quero que você, quero que você coloque uma música Aquela que nós combinamos, lembra? Nós ficamos aqui a manhã toda combinando Para ver se o público lá de casa adivinha Que dia que é comemorado hoje Já ouviu a música? Agora sim, hoje é dia do capoeirista A capoeira surgiu no Brasil entre os escravos afros brasileiros Em meados do século XVI Que tinha origem angolana e trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar A produção vai colocar as imagens dos meninos do projeto Arca Do projeto Arca Esse projeto lindo aqui de Aracatuba Onde a capoeira, você está vendo as imagens É uma ferramenta de inclusão social Lindo, muito lindo Acho bacana a gente valorizar a nossa cultura, né? E a capoeira é uma delas Muito legal, muito bem Parabéns aí para esse projeto tão bonito, tão maravilhoso Deixa eu dar uma passadinha para não falar que não falei de futebol hoje O Santos ganhou de virada, eu fiquei bravo O Santos estava perdendo de 2x1 Aí eu falei, não vou assistir mais Não vou assistir, esse time é muito ruim Vou desistir de torcer Aí o Santos foi lá e virou 3x2 em cima do Flamengo E foi para a terceira colocação Palmeiras ganhou também, aleluia 2x1 para o Palmeiras E o Corinthians, hein, gente? Ganhou mais uma Foi lá, não quis nem saber do Atlético Mineiro Meteu 2x0 no galo É, minha gente, está difícil chegar no líder Timão Mas vamos começar o nosso programa Você aí de casa, participe do Bem na Hora Ligue aqui no nosso programa 18-3636-3001 E você que está fora de casa Assista a nossa programação inteirinha Pelo nosso portal SBT Interior SBT Interior.com.br Ao vivo Legal? Gente, o programa de hoje está imperdível Para tudo que você está fazendo aí em casa Veja só o que vem por aí Oi, Hernandes, tudo bem? Hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui em uma horta em Guararapes Cheia de verduras e legumes deliciosos e saudáveis Isso porque esse é o assunto de hoje do Bem na Hora Eu vou contar para vocês como esse espaço aqui Tem contribuído para o sustento de cerca de 2 mil famílias da cidade O programa está demais, então não dá para perder É verdade, Jéssica, é verdade Você tem sempre novidades para a gente Hoje a Jéssica preparou essa matéria Mas com tanto carinho Com tanto carinho Você vai ver daqui a pouquinho Você vai ver já já, ok? E além dessa matéria da Jéssica Hoje também a gente vai rodar o Brasil Vamos rodar o Brasil É, tem o quadro Brasil do Bem Vamos dar uma olhada na história linda Que nós vamos contar aqui hoje Eu estava cortando meu cabelo aqui O cidadão chegou e disse assim Eu cheguei com a atimação para ti Era uma carta dizendo, pedindo ajuda Eu me senti quase inútil Ajudar ela, por quê? Porque era coisa muito difícil, muito cara Então um dia eu cortando o cabelo de um amigo E disse para ele Estou com a carta na mão Sem poder ajudar E o meu amigo disse Perenê, eu vou ajudar Eu vou lhe pagar logo 10 sessões E ele me deu 700 reais Me deu 700 reais E eu fui lá com ele Deixei lá E disse, agora sim Está aqui as suas 10 sessões Paga a antemão E vamos fazer bico para lhe ajudar Lindo, né gente? Emocionante essa história Emocionante Daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente Aqui no Bem na Hora Está muito linda Está bonita demais, tá? Mas antes de mostrar esse projeto lindo Que a Jéssica falou E esse que nós ouvimos No Brasil do Bem Eu, chegou a hora Da gente dar um recadinho especial Para você que está em casa O recadinho da Farmais Chegou a hora do momento da economia Farmais Araçatuba Vamos às ofertas Sabonete Protex Barra De dois e quarenta e nove Por um e oitenta e nove Talco Johnson & Johnson Está saindo De três e oitenta e cinco Por apenas nove e noventa e cinco Creme Nivea Soft De vinte e cinco e noventa Por dezenove e noventa Diclofenaco Em gel Tugo grande De sessenta gramas De onze e sessenta e seis Por quatro e noventa e nove Na Nidrim Doze horas De vinte e oito e vinte e sete Por nove e noventa Na compra de três unidades Ele cai para oito e noventa Losartana potássica Cinquenta miligramas Com trinta comprimidos Está com noventa e três por cento De desconto E sai por apenas Dois e noventa e nove Lembrando que você também Pode manipular o seu medicamento De uso contínuo Manipule o seu remédio Para hipertensão Diabetes Colesterol ou triglicérides Manipule sua vitamina D Com economia De mais de cinquenta por cento Na Farmaz Arastatuba A qualidade dos medicamentos Manipulados É levada muito a sério E a Farmaz Arastatuba Está em três endereços Na Rua Bandeirantes Esquina com a Conselheiro Rodrigues Alves Pertinho da Padaria Band Na Duque de Caxias Em frente ao Magazine Luiza E na Marcinho Dias Ao lado do Banco do Brasil Farmaz Arastatuba Economize mais Pois é, o Bem na Hora é com você Gente, o Bem na Hora é com você E agora nós vamos falar De projetos do bem Aqui no nosso programa Então estou convidando a senhora O senhor, você que está aí De repente já preparando Para almoçar Venha conhecer comigo Essas hortas comunitárias De Guararapes Que vem ajudando No sustento De muitas famílias Carentes da cidade É uma reportagem Muito linda Você vê como o ser humano Pode fazer o bem Usando a própria terra Que a nossa equipe Preparou para você Roda! Todos os dias de manhã A rotina da Dona Maria É a mesma Ela acorda E vai direto Para a horta Que fica em frente A casa dela O lugar onde planta E colhe verduras E legumes fresquinhos Eu cresci comendo Verdura das hortas Que eu plantei Tanto é que eu compro No mercado Mas é muito melhor Fazer esse processo aqui Porque esse processo É mais gratificante Você leva Você sabe o que plantou Você sabe como foi feito O processo O procedimento todo Que você fez Então é muito gratificante São 16 anos De pura gratificação A dona de casa Faz parte do projeto Hortas comunitárias Realizado pela prefeitura De Guararapes No noroeste paulista Há mais de 15 anos A iniciativa Ajuda muitas famílias carentes E ainda é uma verdadeira Terapia Para quem participa É uma terapia Para a gente Ainda mais eu Que sou doente Então quer dizer Que aí Eu dou uma terapia Para mim Eu chego aqui Mexo com a terra Corre, planta Então é assim A gente aposenta E o serviço Assim oculta bastante A gente tem necessidade De pelo menos Fazer alguma coisinha Então é propina Para uma coisa Que a gente Aguenta fazer E é bom para a gente Para não ficar muito acomodado O que você planta aqui? Eu planto alface Almeirão Rúcula Cebolinha A salsa Essas coisas assim Que é bom para o consumo O espaço E todos os materiais Utilizados no cultivo São doados pela prefeitura Já a mão de obra Fica por conta dos moradores E é com muito carinho Que eles abraçaram Essa missão Por aqui Cada morador Tem um cantinho Tem o da dona Maria Do João Do Roberto Do Miguel Da Aparecida Quem não sabe mexer A gente acaba explicando Para a pessoa Tem gente aí Que chegou aqui Não sabia de nada Não sabia o que fazer Como plantar E tudo Aí a gente vai explicar Tem que ter carinho A verdura Ela gosta Do seu tipo de carinho Você tocar a mão Na massa mesmo E mexer com ela Maria Inês Você vem aqui Para pegar a verdura Da hortinha do sogro É isso? Isso Ele sempre dá para mim Alface Almeirão Coentro Salsinha Você vê A horta é muito bonita E verdura é bom Verdura é muito bom Eu gosto muito E eu tenho os meus pais idosos E eles também gostam muito De verdura Então eu estou sempre aqui Quase toda a semana Furtando O meu sogro O que essa hortinha representa Para o senhor? Aqui eu planto aqui Para a casa E os meus filhos E para os amigos Que pedi Aqui neste espaço Por exemplo São 1500 metros quadrados Com 20 tipos De verduras E legumes Que contribuem Para o sustento De cerca de 2 mil famílias De Guararapes O projeto Ele não pode vender Ele pode trocar Entre eles Doar Tipo assim Ah o vizinho aqui Não tem alface O outro tem Troca Troca Dá para um vizinho Leva para um parente Então assim O projeto é isso Para ter o Sabe Para ter esse Contato Tipo assim Horta comunitária Às vezes o vizinho Não conhece o outro Então acontece Aqui na horta Passam a ser amigos Para plantar O segredo É amor e carinho E na hora de colher Tem algum segredo? Mais amor e carinho ainda Porque se você chegar Num pé de almeirão Desse daqui E você puxar O pé vai arrancar inteiro Então você tem que ter Uma técnica De rodar a folhinha Assim ó Para tirar ela Aqui ó Para poder Coisar todos os pés Você tem que segurar E rodar a folha Assim ó Para tirar Será que eu dou conta? Eu acho que dá Você me ajuda? Me ajuda? Então vamos tentar Bom e depois de plantar Colher e principalmente Preparar tudo com muito carinho A nossa salada Está pronta E chegou aquela hora boa Então vamos lá Que essa é a hora sagrada A melhor hora É a hora de comer Vamos lá dona Maria Você viu que a Jéssica Adora fazer esse tipo de matéria Porque depois Lógico Ela vai lá Para experimentar Se está tudo certinho E tal Uma saladinha Muito light Ali Muito legal As imagens do Juninho Ótimas Ótimas Juninho Ô Maria José Que carinho que você tem Viu com essa horta Você viu gente Na verdade Nós temos uma riqueza natural O Brasil tem essa riqueza natural Você planta Cole Planta Cole Ainda mais quando você colhe Desta forma Com muito carinho Para ajudar outras pessoas Eles não vendem Viu gente Não vendem Lá não pode vender Quem que tem lá A Maria tem O João O Roberto O Miguel A Aparecida São algumas pessoas Que tem Essa hortinha lá E você Olha eu quero lá Buscar uns pezinhos de alface Vai lá Vai lá Vai lá Não tem problema nenhum Você pega É isso que é importante Eles fazem isso Com muito carinho Olha Essa turminha de Guararapes Não é a primeira matéria Que eu bosto de Guararapes Sempre tem Guararapes Aqui no programa O pessoal é muito unido São projetos bonitos E esse projeto da horta É fantástico Que vocês continuem assim A nossa equipe de reportagem O carro quase não coube Porque era tanta Tinha de tudo Tinha de tudo Chegou aqui Albeirão Alface Tinha de tudo Gente Que coisa boa E tudo colhido assim Dessa forma tão gostosa Com tanto carinho Vocês estão de parabéns Como é gostoso Mostrar coisas boas Iniciativas Como essa São maravilhosas Mais uma vez Eu tenho que me render A Guararapes E a esses projetos Tão lindo Que vocês fazem E a Jéssica E o Juninho Que fizeram um trabalho Maravilhoso Né gente Agora É o momento da Colormac No nosso programa Vamos lá Agora vamos falar De facilidade Lavadoras automáticas Colormac De 11,5 kg E 15 kg Ambas tem design moderno E conta com funções Como sistema de economia De água Você pode reutilizar A água do enxágue Para lavar a sua lavanderia Ou seu quintal Contribuindo com o meio ambiente E economizando água Tem também o programa favorito Você escolhe a programação desejada E a lavadora memoriza A próxima lavagem É muito prático Minhas roupas estão sempre Limpinhas e cheirosas Porque na minha casa Usamos lavadora automática Colormac Você logista Preste atenção nesse recado A Colormac está com uma novidade Na linha de cozinhas em aço Que vai fazer a diferença Da sua loja É a linha Lebron Olha que cozinha linda gente Beleza Aliada com a qualidade Colormac Ah E agora com muito mais espaço interno Para você que procura Uma cozinha em aço Com qualidade Gavetas 100% em aço Com maior aproveitamento De espaços Corrediças telescópicas Que deslizam facilmente E puxadores parafusados Gerando firmeza E resistência Procure a linha Lebron Da Colormac Já se encontra Nas melhores lojas do ramo Colormac Facilitando a sua vida E eu vou para um rápido intervalo E volto já Com mais Bem na Hora Legal gente O Bem na Hora 11 horas e 18 minutos Hoje me mostraram uma foto Eu tenho aqui o Dodô E o Dodô é o nosso câmera aqui Que eu gosto demais Uma pessoa maravilhosa Lá do Dedé Né Marquinha? Esse menino legal demais Que está aqui sempre ajudando a gente E a gente tem sempre essas coisas bonitas E hoje me mostraram uma foto Eu não sabia que você tinha essa qualidade Viu Dodô? Você tem Olha como é que chama aqui Dorival e Dorisete O cara Amanhã você passa essa foto Que eu quero mostrar aqui Porque é uma dupla Fantástica Rapaz E canta muito Dorival e Dorisete Muito legal Gostei demais Odílio Você conhecia? Conhecia já? Cantam muito Cantam muito Bom Voltamos com o Bem na Hora Já dizia a canção do Jota Quest Que nós tocamos aqui todos os dias O mundo é dentro de um abraço E é verdade O mundo cabe dentro de um abraço Isso que é gostoso Gente Aumenta o som Dudu Um abraço A gente resolve tudo Então eu quero que vocês aí de casa Sintam-se abraçados por mim Por toda a equipe do Bem na Hora Fazemos esse programa pra você Com todo o carinho do mundo Viu? Obrigado pelas mensagens, gente Gente, eu não consigo ler todas as mensagens aqui Porque graças a Deus são muitas Mas a nossa equipe responde a cada uma delas Com muito carinho Aproveitando esse momento gostoso Quero mandar um abraço pro Léo Rodrigues Que é lá de Votoporango Ô Léo Abração, meu irmão O Léo mandou uma mensagem dizendo Carlos Hernandes Manda um abraço aqui pra Madalena Madalena Madalena, um abraço pra você Pro Anderson Para o Edson Deve ser dupla setaneja Para o Jebson E para a Deusilene Abraço, gente Obrigado pela audiência A Paula também E o Elton São de Oswaldo Cruz Abraço a todos que nos assistem aí na Alta Paulista Abração também para o Adriano Ossuna Que é de Presidente Pitácio O Roger é de Presidente Prudente E eu tenho um convite pra você Do bem aqui Domingo, meio-dia Meu amigo Bola falou Hernandes, dá um toquezinho lá A gente vai fazer o Boteco Solitário Do Cabana Com o Bola Samba Gole E o Tom Maior de Beriguir Esses meninos tocam demais A renda vai para o HC De Barretos e de Jales Que coisa linda Parabéns Bola Toca muito Gosta muito de Benito De Paula como eu Como eu Porque eu também adoro o Benitão Bom, e agora Quero chamar sua... Você tem cinco minutos aí? Tem? Tem cinco minutos? Vai demorar uns cinco minutinhos Mas é linda a história Linda É Dá uma paradinha O que você está fazendo É gostoso O tempo a gente faz assim, ó Vendo coisas boas Coisas boas Então eu quero dar uma volta pelo Brasil E hoje eu quero mostrar Mais uma história de pessoas Que fazem o bem No nosso país Nós vamos conhecer juntos O Perê O Pererê Uns chamam de Perê Outros de Pererê Um cabeleireiro Que vive em um bairro pobre E que por saber dos problemas Dos moradores Ele faz de tudo Para ajudar os vizinhos Veja o coração desse camarada Faz tudo mesmo Ele tem o sonho De comprar uma ambulância Para transportar quem precisa Olha só Olha só Esse é o nosso Brasil do bem Roda E foi aqui em Capuã Que nós conhecemos um cabeleireiro Que usou a sua proximidade com o povo Para fazer o bem Quer conhecer um pouco mais Sobre essa história? Vem comigo Nós estamos falando do Roberto Lopes De 47 anos Aqui no bairro de Capuã Todo mundo sabe que pode contar com ele Ele é conhecido como Pererê O amigo das comunidades Eu abracei essa causa de amigo Da comunidade Pererê Devido a ajudar as pessoas Querer ajudar as pessoas Da maneira que eu posso Da maneira que a pessoa necessita Além de ser um ótimo cabeleireiro Pererê é acima de tudo Um cidadão exemplar Que dedica horas E muitas vezes dias Em prol de sua comunidade A minha intenção sempre foi ajudar Sempre trazer o bem Sempre mostrar Que há Uma maneira de ser ajudada Em primeiro lugar Amor ao próximo Para mim Como diz a palavra de Deus Aquele que não serve para servir Não serve para viver Para fazer isso Pererê utiliza o pouco recurso que tem O seu carro E muitas vezes O seu próprio dinheiro Às vezes nem dinheiro de gasolina Eu tenho para colocar Sabem que as coisas São tão difíceis para a gente Que o pouco que a gente ganha A gente vai apaziguando Mexe para ali Mexe para cá E às vezes me liga E diz Meu amor Eu não tenho Um dia de gasolina Bota 20 reais de gasolina E a gente leva Com o objetivo de ajudar Ainda mais a sua comunidade Pererê teve que fazer sacrifícios Como por exemplo Abandonar o Natal Solidário Que fazia todos os anos Devido a demanda A demanda de pedidos Aqui no meu salão Aí eu cheguei Para minha esposa e Sandra A festa do Natal A gente já alegrou Muitas crianças Vamos agora Passar para o outro lado Porque o pessoal Estão chegando Pedindo questão de saúde E nós não podemos Com o mínimo que a gente pode Abraçar duas coisas Ao mesmo tempo Dentre os casos de ajuda Pererê faz questão De nos contar Sobre o da pequena Leandra Castro No dia que essa cartinha chegou Eu estava cortando Meu cabelo aqui O cidadão chegou E disse assim Eu cheguei com atimação Para ti Era uma carta Dizendo Pedindo ajuda E o pererê me ajuda Eu fiz uma cirurgia A qual também já cheguei Difícil Estava difícil Fazer cirurgia Consegui Mas preciso de todo Um tratamento Uma fisioterapia E a minha fisioterapia É paga Eu lendo E é de mão Eu me senti Quase inútil Ajudar ela Porque Porque era Coisa muito difícil Muito cara Então um dia Eu cortando o cabelo De um amigo E disse pra ele Estou com a carta na mão Sem poder ajudar E o meu amigo disse Pererê Eu vou ajudar Eu vou lhe pagar Logo das exceções E ele me deu 700 reais Me deu 700 reais E eu fui lá com ele Deixei lá E disse Agora sim Está aqui as suas 10 exceções Paga em antemão E vamos fazer bico Para lhe ajudar Pois Ela está mostrando Um vídeo pra mim Ela andando Com dificuldade Mas está andando A vida dela toda Foi nessa cadeira de roda E ela vai conseguir Ela está andando Está dando seus primeiros passos E não para por aí Pererê Pererê nos conta Que o seu sonho É ter uma ambulância Para ajudar Mais e mais Eu tenho um sonho De um dia Ter uma ambulância Uma ambulância Esse sonho eu não abro mão Eu tenho certeza Que um Deus um dia vai me dar Uma ambulância A qual sirva Para nossas comunidades Porque eu vi A ausência De ambulâncias aqui Teve um sobrinho meu Que morreu agora Nesse período De tantas viroses A qual eu cheguei Com meu filho E dizem lá Meu sobrinho Deitado numa cama Com a barriga muito grande Não podia entrar No meu carro Liguei para o SAMU O SAMU disse Que não poderia Fazer esse resgate Fiz o transporte Inadequado E aconteceu Meu sobrinho Faleceu no hospital Não foi devido O médico Não foi devido Sandra, esposa de Pererê Nos conta um pouco Da importância De cada colaboração A gente tem uma contribuição Aqui Que eu toda vida Eu uso ela como exemplo Ela é 40 centavos Ela é tão importante Como o maior valor Que nós vamos ter aqui Porque quando eu estou Te pedindo ajuda Eu ajudo Não importa a ajuda Que venha Tanto faz dominar 50 centavos Ou um real A colaboração É tão importante Ajudar é a missão De vida desse casal Mantenha a fé Pererê Vamos acreditar Que você ainda Vai conseguir ajudar Muito mais A sua comunidade Oi gente Quantas pessoas Maravilhosas Que existem nesse país Quantos Pererês Existem por aí E que nós De repente Nem sabemos Eu quero agradecer demais A TV Jangadeiro Nosso SBT do Ceará O Rick Teixeira Que prepara essas matérias Para a gente Muito importante E o Roberto Lopes Que você viu É o Pererê Esse cabeleireiro Que se comove Com o sofrimento Das pessoas E que ajuda a todos Pererê Você é fantástico Meu irmão Quem sabe Eu tenho certeza O seu sonho Vai ser realizado Tenho certeza Você é muito querido E eu tenho certeza Que você vai conseguir Essa ambulância Que você quer tanto Para ajudar as pessoas Que na realidade Precisam tanto E que às vezes O próprio poder público Não cumpre com a parte dele E não faz direito O Pererê Rapaz Você deixou aqui Para a gente Uma lição de vida Meu irmão Uma lição de vida Muito linda Muito linda mesmo Tá bom Coisa A gente se emociona Ao ver Essas coisas tão lindas Agora eu tenho Uma dica incrível Para você Que está pensando Em fazer aquele churrasco Porque o final de semana Está chegando Ou preparar Aquele prato especial Sabe o que você tem que fazer? Aproveita o aniversário Do Supermufato Lá você vai encontrar Excelentes cortes Um rigoroso controle interno De qualidade Muito mais cuidado Na origem Manuseio E armazenamento Das carnes Sem contar Que no aniversário Do Supermufato Tem até 5 milhões de descontos Do Clube Fato E mais de mil ofertas Para você Nunca Um mercado fez isso Olha só Aniversário inédito Mufato É negociação Que não acaba mais Até 5 milhões Em descontos Clube Fato São mais de mil ofertas E quinta e sexta Tem carne em promoção Arroste o João 5 quilos No Clube Fato 15% de desconto Na segunda unidade Este pack A segunda unidade Sai por 13,58 Filé de peito 6,48 quilos Assem bovino Com osso 8,98 quilos Patinho bovino 14,78 quilos Produtos minuano No Clube Fato Tem 30% de desconto Na segunda unidade Aniversário inédito Mufato É muito desconto Gente, fiquei com água na boca Só de olhar Perde tempo não Vai no Super Mufato Mais próximo E aproveita Essa variedade de ofertas Super Mufato Faz bem feito A Rainha está aqui no ponto Você não tem mais tempo 11,29 Corre aqui Corre aqui Vem cá Olha que elegante Que está essa menina Gente Como vai? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo em ordem Beijo Beijo Essa é a Jéssica Ela já está pronta Para começar o SBT Interior Muitas, muitas informações Muitas notícias Não dá para perder Daqui a pouquinho Às 11h30 Legal Então fica comigo Para terminar o programa juntos Gente, muito obrigado Para você que esteve junto com a gente Na minha companhia Junto com todos aqui do SBT Fique agora com o momento Amor e cuidado Aquela palavra gostosa Com o pastor Marcelo Logo em seguida a Jéssica Com toda essa beleza Com toda essa elegância Com o nosso SBT Interior Primeira edição Com muitas informações E depois você sabe Chega a Vila Pirisola Comandando o SBT em você Obrigado Pela presença Até mais Bom programa, viu? Bom dia, gente Bom dia, gente Não vai desperdiçar Pense bem Quanto tempo você tem E aí